Suponhamos que queríamos calcular a constante de equilíbrio para a reação de trifluureto de boro no estado gasoso mais, por cada mole disto, vamos ter 3 moles de H2O no estado líquido. Isso está em equilíbrio nos sentidos direto e inverso com 3 moles de ácido fluorídrico. Ácido fluorídrico em solução aquosa, dissolvido em água. Mais uma mole de ácido bórico, também em solução aquosa, dissolvido em água. Mais uma mole de ácido bórico, também em solução aquosa, dissolvido em água. H3B0, desculpem, BO3 no estado aquoso. Como seria o aspecto da expressão de equilíbrio nesta situação? Como seria nesta situação? Ok, poderiam ficar tentados a dizer, e isso é muito fácil. Basta pegar na constante de equilíbrio, pegar no lado direito, por convenção, isto é simétrico. Eu podia até ter escrito qualquer uma das formas, mas suponhamos que pegávamos no lado direito e dizíamos, bom, isto depende da concentração do ácido fluorídrico, concentração de HF, ou da molaridade de HF, ao cubo, vezes a concentração de ácido bórico, H3BO3. Lembrem-se, a razão de elevarmos isto ao cubo, qual é a probabilidade? Porque, para a reação ser neste sentido, é preciso ter três, podemos dizer, três moléculas de ácido fluorídrico, muito perto de uma molécula de ácido bórico. Se tiverem visto o último vídeo que fiz acerca do que está por trás da constante de equilíbrio, percebem, isto é um indicador da probabilidade desta reação ocorrer, da probabilidade de encontrar todas estas moléculas no mesmo sítio. Como é óbvio, pode ajustar-se com uma constante, é basicamente isso que se faz, mas isso é no lado do produto ou do reagente, depende do sentido em que abordamos a equação. A dividir pela molaridade do trifluoreto de boro vezes, vezes, vou usar uma cor diferente, vezes a molaridade de H2O ao cubo. Como é óbvio, refiro-me a H2O líquido. Cá está, já determinámos isto. Agora, convido-vos a calcular. Convido-vos a calcular a molaridade da água. Qual é a concentração da água? Lembrem-se, a concentração é mol por volume. Mas neste caso, o que é que acontece? Adicione trifluoreto de boro gasoso à água. Isso origina estes ácidos aquosos. As outras moléculas dissolvem-se completamente na água. Qual é o solvente aqui? O solvente é H2O. O solvente é H2O. É assim que se dá a reação, mas há água por todo o lado. A água está em excesso. Então, se quisessem realmente calcular a concentração de água, e ela está por todo o lado, poderiam dizer que é tudo, exceto o trifluoreto de boro. Mas há uma grande concentração. Se analisarem isto do ponto de vista da probabilidade, se disserem para que esta reação ocorra no sentido direto, tenho de calcular a probabilidade de encontrar um átomo ou molécula de, na verdade, uma molécula de trifluoreto de boro num determinado volume. E também tem de haver 3 mols de água nesse volume. Mas a verdade é que há água por todo o lado. É o solvente. Há água por todo o lado. Portanto, só tenho que me preocupar com a concentração do trifluoreto de boro. Podemos dizer que a velocidade da reação no sentido direto, velocidade direta, vai depender da constante no sentido direto, vezes apenas a concentração de trifluoreto de boro. A água está em todo o lado. Portanto, não é preciso multiplicar pela concentração de água. O que quer que isto signifique? Uma vez que a água está por todo o lado. Então, no denominador, não colocamos o solvente. A resposta certa é que colocamos apenas o que estiver dissolvido na solução. É que, na verdade, a concentração não tem de fazer sentido para tudo o resto. Se encararmos isto do ponto de vista da probabilidade, também faz sentido, uma vez que há sempre água à volta. Por exemplo, se dissermos que a probabilidade de encontrarmos água em qualquer volume do fluido, por menor que seja, é 1. Então, basta multiplicar por 1. Mas isso não faz qualquer diferença. Agora, e a reação seguinte? A esta dá-se o nome de... Bom, qualquer equilíbrio que envolva diferentes estados de matéria chama-se equilíbrio heterogêneo. Heterogêneo. Equilíbrio heterogêneo. Vou, então, escrever outra reação de equilíbrio heterogêneo. Imaginemos que temos H2O no estado gasoso, que é basicamente vapor. Desta vez, não é solvente. Mais carbono no estado sólido. Isto está em equilíbrio com hidrogênio no estado gasoso, mais monóxido de carbono no estado gasoso. Isto é uma reação de equilíbrio heterogêneo porque temos matéria no estado gasoso e matéria no estado sólido. Uma matéria em estado sólido não pode, por definição, dissolver-se num gás. Quando falámos sobre soluções, expliquei-vos antes o que eram colóides, suspensões e todas essas misturas. Mas relativamente às soluções, se isto se encontrar no estado sólido, não está dissolvido. Se estivesse dissolvido, teria a designação AC, aqui, encontrar-se em solução aquosa, de que dependerá a reação no sentido direto. A velocidade no sentido direto, se se encontra no estado sólido, é como se estivesse um grande bloco de carbono ali. Um grande cubo de carbono. E há vapor, água no estado gasoso, a toda a sua volta. Então, se pegarmos num volume, particularmente se for perto dos limites do carbono, haverá sempre carbono à volta. O que importa é a concentração de água no estado gasoso. Isso é que vai determinar a velocidade no sentido direto. Então, a velocidade no sentido direto dependerá de uma constante, constante vezes, vezes a concentração da água no estado gasoso. E, claro, que relativamente à velocidade, no sentido inverso, é preciso ter H₂, algumas moléculas de... vou desenhar assim, porque tem duas moléculas de hidrogênio, mais uma de monóxido de carbono. A molécula de monóxido de carbono é assim. Assim. A reação no sentido inverso, velocidade, chamemos-lhe inversa, será igual a uma constante, vezes a probabilidade de encontrarmos estas duas moléculas no mesmo sítio. Como é evidente, esta probabilidade está relacionada numa primeira aproximação com a concentração... Aliás, depende dela. concentração de H₂, a multiplicar pela concentração de... Para encontrar ambas, multiplicamos as probabilidades, porque queremos isto e isto, vezes a concentração de CO. CO. Então, quando uma equação, uma reação está em equilíbrio, estes dois são iguais. Isto é um I aqui. Isto será igual a velocidade de reação no sentido inverso, H₂, vezes monóxido de carbono. Divide-se ambos os lados pelos K, ambos os lados pelo H₂O, e obtemos o coeficiente, ou constante, como queiram chamar, no sentido direto. A dividir pela constante no sentido inverso. Vou dividir ambos os lados por isto. É igual a isto. É igual a isto. Vou copiar e colar. É igual a isto. A dividir por isto. Pegamos nisto e dividimos por isto. Se chamarmos a isto constante de equilíbrio, porque temos duas constantes arbitrárias, podemos chamar constante de equilíbrio. Como vêem, faz todo o sentido ignorarmos o estado sólido na reação em equilíbrio. Então, há duas ideias a ter em conta. Quando queremos calcular uma constante de equilíbrio, devemos ignorar, principalmente no equilíbrio heterogêneo, devemos ignorar a solução. A solução não. Devemos ignorar o solvente. Naquele primeiro exemplo que fiz do trifluoreto de boro com a água, em que ignorei a água. A água era o solvente, por isso, ignoreia, já que a água estava por todo lado. E também devemos ignorar o estado sólido. Ignorar o sólido. De qualquer maneira, é provável que usemos isto no futuro quando calcularmos novamente a constante de equilíbrio. Até ao próximo vídeo, onde abordaremos o princípio de Le Chatelier. e que as coisas do que ad选ar, o princípio de Le Chatelier ... a fazer o final de equilíbrio.